Eu sou o Shrek, tenho mais de mil mulheres no meu harém Minha barraca tá armada, não tem pra ninguém Com meu petróleo tua máquina funciona bem Vou te comprar pro meu harém Porque eu só moro em cobertura, só hora de limousina E o menino não porta a bala, se combina de biquíno Eu sou o Shrek, Shrek, Shrek Vou te comprar pro meu harém Poligamia Cansei com tua irmã, com tua prima e tua tia Você no meu lugar não vai dizer que meu pariu Tudo trás da lembrança da lenda da fenda Fica indocendo e nem rumo a falar Estou velhando e fica Se ela é linda, ela vem, ela fala, ela é má Shrek, shrek, cara, o cara tem pra ninguém Então ela é mais ou menos parecida com a mulher do que ela tá Shrek, 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 shrek Oh yeah Eu sou o Shrek, tenho mais de mil mulheres no meu harém Minha barraca tá armada, não tem pra ninguém Com meu petróleo tua máquina funciona bem Vou te comprar pro meu harém Porque eu sou mano em cobertura Só anil e em vacina Eu meu menino no porta-vala Cinco mina de biquíno Eu sou o Shrek, Shrek, shrek Vou te comprar pro meu harém Shrek, 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 shrek Shrek, 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 come on, come on, Shrek, shrek, shrek Poligamia Casem com tua irmã, com tua prima e tua tia Você no meu lugar não vai dizer que não pareça Do trai da lembrança da lenda da fenda Fiquem do seu nele rumo a fala Estupililifica-se, ela é linda Ela tem, ela fala, ela é má Xê, xê, cara, o que ela tem pra me entreter É mais ou menos parecido com a mulher do que ela tá Xê, 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 xê Come on, come on, xê, xê Come on, come on, xê Xê, xê, xê Come on, come on, xê, xê, xê Xê, xê Come on, come on, xê Xê, xê Xê, xê 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 Xê